Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FD, FD de anime de temporada, fazia isso e não fazia isso faz meses, literalmente meses. Eu tomei por falta de tempo, né, e eu to esperando os animes terminar pra fazer e não fazer no meio do anime pra ver se o anime vale a pena fazer mesmo. Porque as vezes você faz aí, o anime fica meio ruim, você não sabe se faz outro pra completar o anime, né, tipo assim, vi os três do primeiro episódio, que é fazer um review do negócio, aí o anime fica ruim no meio, ou fica bom demais, eu vejo umas coisas novas no anime, aí eu quero fazer de novo um review, então fazer dois reviews no anime é estranho. Tem alguns que eu fiz isso, e aí eu acho zoado. Então, também é importante deixar terminar o anime, aí eu faço review, não é um review de primeiras impressões nem nada, é um review de últimas impressões, um anime já completo, no caso da temporada. E esse aqui que eu vou fazer hoje é o Dance 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 War, que é um dos melhores animes da temporada, na minha opinião. E eu achei sensacional, é um anime de esporte e um anime de drama, e de arco de personagens incríveis, eu achei um anime redondo, assim, muito, muito redondo em todos os sentidos. E foi muito satisfatório. Teve uns pontos que eu não gostei tanto no anime, que eu achei um pouco estranho, mas, em geral, assim, no panorama mais amplo do negócio, é um dos melhores da temporada. Não sei qual certo eu vou dar o título de melhor, tem alguns que eu gostei bastante, incluindo esse, e incluindo outros também, mas aí varia do gênero, né? Tem um gênero específico e tal. Eu gostei de vários animes, só que eu não sei qual deles eu achei o mais sensacionalmente sensacional, assim, o mais incrível e tal. Mas eu vou fazer o review da temporada, né? O Charts, né? Pegar um por um depois. Mas esse aqui, mais uns três ou quatro, que é o Dance Dance, mais uns três ou quatro, eu vou fazer review mesmo depois que os outros terminaram. É que o Dance terminou antes, eles só tinham uns episódios. Os outros que ainda não terminaram, eu ainda não sei o desfecho, então ainda não fiz o review. E eu tenho que ver se eu tenho tempo para fazer o review. Vou fazer devagarzinho, na medida do possível, porque tá meio corrido o fim do semestre e tal. Fimestre, semestre, tá meio zoado. E, sem mais delongas, indo pro anime, indo pro anime, indo pras fotos, imagens do anime. Fica o Dance 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 War. E conta a história do nosso protagonista aqui, que eu esqueço o nome das pessoas com facilidade demais. Que é o Junpei. Nossa, eu tô horrível com essas coisas. Então, o Junpei, que é um artista marcial, né? Ele luta a luta do Bruce Lee lá, o Jatikunondo. Só que, não sei qual a faixa, não sei qual a habilidade Jatikunondo que ele tem. Mas ele, desde criança, tinha uma paixão por balé. E a irmã dele era bailarina também. Porque a irmã dele meio que larga o balé. E ele também larga, né? A irmã dele é meio neutra, na verdade. Mas ele meio que larga, não larga. Ele era apaixonado, mas ele acha que é coisa de mulher. Aí ele vira um machinho escroto. Entre aspas, escroto. Porque ele não é tão, mas mais ou menos. E ele meio que escolhe ver isso como coisa de menina e tal. Só que, num momento da vida dele, ele acaba se reapaixonando pelo balé. E acaba tendo um baita de um conflito. Que é o começo do anime inteiro, o primeiro barco do anime. Que é o conflito dele de aceitar ou não aceitar essa paixão dele. E vai episódio, vem episódio. Ele acaba aqui vendo o Uruou dançar. Que é um menino incrível, assim. Traumatizado por caramba. Mas um ótimo bailarino. Muito fodástico. E ele tá ali meio que fazendo amizade com a Miyako também. Que também dança balé. E umas coisas assim. E, no caso, a irmã dele é Nanako, né? Que é bailarina, mas não é mais. Ela tá meio largando a carreira. E aí, o arco dele de aceitação da sua masculinidade. Ao mesmo tempo que entra em conflito com os amigos dele de escola. Que não tem aqui nenhum amigo dele de escola. Só tem os personagens de bailarinos secundários. Mas tem os amigos dele de escola que são normais. Assim, pessoas normais. Com preconceitos normais. Com uma balé com as de mulher e tal. E jogam futebol. Ele é do clube de futebol. Ele também faz o Jet Konondo. Aí, ele começa a abandonar e escolher o balé. E essa transição no anime, digamos, do Junpei. De se tornar, de fato, um bailarino. E aceitar a sua identidade de paixão. É fenomenal, cara. É um arco de personagem muito sólido. Esse anime aqui, ele tem uns arcos muito bons. Aliás, tanto do Junpei, quanto da Miyako. Quanto o arco do Uruou. Mano, são ótimos. Ótimos mesmo. Arcos muito bons. Muito bons. Os três protagonistas, que são os principais. Fazem um fechamento, assim, incrível, cara. E o anime, ele flui muito bem nos arcos de personagem. O que eu encrenco com o anime é um pouco da relação do Junpei com os amigos. E da transição dele da sua vida normal, assim, entre aspas, antes do balé. Pra sua vida de bailarino. Que o anime, ele dá uma quebrada. Ele corta completamente a relação do Junpei. Praticamente completamente não. Mas corta bastante a relação do Junpei com a sociedade, com a escola. E fica focado só no balé, depois, no último arco. Que é interessante também, né? Mas isso fica fazendo os arcos de personagem ali. Mas dá uma perdida na densidade ali. Porque eles resolvem o conflito e tal. Mas é uma coisa minha. Uma particular minha. Eu achei que podia ter um pouco mais de conflito. Um pouco mais de resistência. Por parte dos amigos dele. Um pouco mais de rancor. Ou alguma coisa assim. Mas eles resolvem bem o arco. Eu tô sendo chato aqui, tá? Porque é redondo. Mas eu particularmente queria que tivesse mais disso. Eu achei que fez um pouco de falta. Uma outra coisa que eu acho que fez um pouco de falta. Foi a Shizuru. A mãe da Miyako. A Godai Shizuru. Ela aparece pouco no anime. E ela tem pouco destaque. Acho que é coisa do mangá, né? Que a obra base é um mangá, se não me engano. É mangá mesmo. Acho que a obra base aqui, que é o mangá. Vamos ver quantos capítulos tem. Como é que tá o negócio. Ainda não tá em andamento, né? Tá sendo publicado. Nem tem os volumes lançados. Ele é desde 2015. É bem antigo já, o mangá. E aqui no Iron Man Amistia não tem os dados dele. Mas tudo bem. Mas... Enfim. Continuando então. Aí... Todo esse arco do Junpei em relação à mãe da... Aliás, o anime é mais... Eu considero melhor que o mangá. A nota dele. Enfim. Vamos ver quantos users eu tenho aqui. Users. Poucas pessoas. Mas aí, esse arco dele com a mãe da... Da Miyako, a Shizuru. Eu acho um pouco mal construído, né? Esse desfecho ali de ela ser a mestra dele. Mas não ser tanto a mestra dele. Uma coisa que me incomoda um pouco também... É... Em alguns momentos... Ah, sei lá. É... Não, na verdade isso não me incomoda. É bem pesteira minha. Eu quero falar da... Da Shizuru ensinando ele, né? Que ela ensina... Poucas vezes. Não mostra ela ensinando muito o Junpei, né? E quem acaba aprendendo mais, mostrando mais o destaque do balé e o ensinamento do balé é a outra mestra do Junpei, que é a mestra da Shizuru, que é a Oikawa. Oikawa é a grande mestra, digamos, uma grande balerina da Oikawa, que tem todo um esquema ali do balé ser não reconhecido, porque os japoneses não são russos e tal. Tem todo um dilema ali do balé ser uma coisa muito cultural, de uma nacionalidade, muito dominada por uma espécie de cultura, que é a cultura russa, que é um debate legal no anime, que você vê ali os japoneses com uma baixa autoestima em relação a essa arte e querendo ascender junto a um nível mundial, ser respeitado, entre outras coisas, que é um plano de fundo secundário, terciário da obra, mas é muito válido, cara, porque tem de fato esse elitismo no balé. O balé é uma arte elitista e o balé internacional, ele é dominado por uma cultura, de fato, a russa. Isso é fato mesmo. Então o anime, ele dialoga com a realidade nesse sentido. E, cara, falando um pouco a mais do Junpei, depois da aceitação dele, da sua paixão, da relação dele com a Miyako, que é uma relação de amizade, mas ao mesmo tempo de afeto, e que vai virando um romance aos poucos, e que cai em tragédia. E a Miyako cai em tragédia por causa do Uruou. E o Uruou, ele é interessantíssimo, cara, ele é um bailarino forçado, ele gosta do balé, ele é apaixonado por balé, mas o modo como o balé foi ensinado pra ele, todo o arco da família do Uruou, da mãe do Uruou, da avó do Uruou, que no caso, a mãe do Uruou é irmã da Shizuru, né? Que é tia dele, né? A Shizuru é tia do Uruou e a Miyako é prima dele. Então tem todo o arco de família deles que é sensacional, é bem interessante mesmo, todo aquele esquema de megalomania familiar e erros e acertos, e a mãe dele era uma ídol e a ídol, e depois ela teve uns conflitos ali de se queimar, porque teve relacionamentos afetivos, teve filho, casou, a carreira dela meio que desmorona e ela abandona o filho pra mãe dela, que é a avó do Uruou, e a avó do Uruou é louca, paranoica, bem porra louca, e daí o Uruou acaba sendo resgatado não pela Shizuru, que é a tia dele, mas pela Miyako, que é a prima dele, a prima dele resgata o Uruou, e a prima cria um vínculo fortíssimo de, sei lá, cara, é fenomenal o vínculo dos dois, só que a Miyako começa a trair ele, no vínculo mesmo, e o Uruou é abandonado, então a Uruou é vítima na situação, e aí ele interpreta o vilão do balé, tem um nome lá que dão, o grande vilão, o grande roubando a relacionamento, que é esse cara aqui, esse personagem que ele interpreta no palco, e o Uruou ele acaba se tornando esse personagem, que é um dos personagens clássicos de uma peça de balé, no caso, que eu não sei os certos detalhes, eu não lembro especificamente, mas mano, e é fenomenal ele tentando trazer a Miyako de volta, sendo esse vilão, enquanto o nosso Junpei faz o papel de príncipe, só que o Junpei ele tem uma escolha brutal, ele tem que escolher ou a carreira, ou a Miyako, e ele não pode escolher a Miyako, porque a Miyako abandona ele, a Miyako ela escolhe o, entre aspas, Uruou, entre aspas, porque escolhe, mas não escolhe, né, ficar no meio termo ali que o anime acaba, acho que sim, né, acho que escolheu, mas aí o Junpei ele é obrigado, e ao mesmo tempo, e direcionado pro mundo do balé, aí ele vai buscar a ascensão na carreira, que é com a Oikawa, que é a mestra da Shizuru, e é a grande, e ela é incrível, puta personagem foda, a Oikawa, que é a mãe dessa menina aqui, que é uma, essa menina aqui, ela é uma ótima balerina, Natsuki, que é, acho que é filha da Oikawa mesmo, ela é fenomenal a mãe dela, puta personagem, não tem nada de vilão, mas ela rouba a cena na tela, ela tem uma postura, uma densidade, uma nobreza, ela é, assim, é fenomenal como ela consegue, tem presença de tela, assim, de um jeito incrível, quando ela aparece, quando ela fala, quando ela gesticula, ela tem um controle, um poder, uma nobreza, achei genial, cara, a mulher é foda, a mãe dessa Natsuki, que é a Oikawa, mãe, é foda, puta personagem incrível, assim, ela é densa, ela é forte, ela é muito legal, eu amei o que fizeram com a mulher, não sei nem descrever direito, ela nem precisa falar, a presença dela é sensacional, é magnífico, assim, e ela parece vilã, mas ela é íntegra, ela é íntegra, ela é controlada, ela é sentimentalmente estável, e ela tem um conhecimento do balé, um conhecimento do mundo, uma ambição, uma racionalidade, ela é muito, é lindo, assim, eu me apaixonei pelo personagem, cara, isso é raríssimo, mas eu me apaixonei por essa mulher, cara, a mulher é fenomenal, assim, é um dos personagens mais fodas que eu vi em muito tempo, eu achei incrível, achei incrível a construção dela, eu fui impactado de verdade, isso aconteceu comigo, e toda vez que eu vi aquela mulher, e ela parece vilã, mas ela não tem nada de vilã, e é fenomenal, cara, você pensa, ela é má, ela é má, ela é má, ela parece o vilão, mas ela não é vilã, e ela é forte, é muito forte, eu amei, foi foda, foi foda, mas voltando aqui, então daí o Junpei acaba tendo que escolher ir pra Oikawa, e ele na Oikawa vai com a Natsuki, e a Natsuki é fenomenal também, é um puta personagem, é uma puta balaerina, e ela é ortodoxa, né, ela descobre uma coisa nova com o Junpei, que é o par de Edu, o par de Edu é quando você tem um parceiro, e o par de Edu, ele tem toda uma sincronia, quase como se fosse uma sincronia de alma na dança, e o Junpei faz par com ela, ele também faz par com a Miyako, mas com a Miyako é uma coisa mais afetiva, romântica, com a Natsuki é uma coisa mais de conexão de alma mesmo, e é bem surreal, não é afetivo nem nada, mas é conexão de alma, tanto que ela é bem mais nova que ele, mas é muito da hora, e aí o Junpei acaba indo pro esse arco, esse arco de treinamento, esse arco de se tornar um profissional, incendindo a relação com a Shizuru, e eu achei que não foi tão bem trabalhada no fim das contas, a Shizuru meio que deixa ele ir embora, e aliás, eu adoro a Shizuru, eu adoro a Shizuru e eu adoro a Oikawa, eu adoro as duas personagens, eu acho as duas personagens fenomenais, a Shizuru ela é um pouco mais bosa, assim, ela tem uma aura de violência, uma aura de cuidado, uma mãezona, uma mãezona, mas uma mãezona meio violenta, agressiva. Já a Oikawa, ela tem uma aura de dominância, ela é como se fosse um líder, e ao mesmo tempo que um líder é um líder onipotente, ela tem uma aura de onipotência, eu acho muito legal a aura dela. Mas enfim, aí no caso o Junpei vai pra carreira de bailarino, ele faz o Uruou desflorar, literalmente desflorar, aceitar a sua realidade, o Uruou, por outro lado, além de aceitar a sua realidade, conseguir meio que reconciliar um pouco, ao menos, com a sua psicologia, é respaldado e amparado pela Miyako, e fica em aberto ao anime. E esse ponto de abertura dá um pano pra segunda temporada, fenomenal. Eu tô muito ansioso, eu fiquei muito feliz com esse anime. E a abertura, nossa, a arte em geral, a trilha sonora, e a direção em geral do anime, a arte de balé mesmo, as danças, a própria delicadeza com que lidam com todos os trâmites, porque é uma arte o balé, ele tem muita complexidade. E como eles vão apresentando isso, os nomes dos passos, as posturas musculares, as posturas de coordenação, as técnicas e tal, e o sentimento da dança. E o nosso Junpei, o Junpei mata a pau quando ele faz as interpretações, porque ele tem uma perspectiva de dança muito mais, digamos, livre, muito mais sentimental. Mas depois ele vai se tornando mais e mais ortodoxo, ele vai aprendendo as regras. E aí a dança dele vai mudando, e dá pra perceber isso no anime. E é fenomenal a direção artística do anime, é incrível, é incrível. Tanto a direção artística, quanto a direção da animação em si também. E, enfim, os arcos de personagem misturado com a direção artística, misturado com a trilha sonora, misturado com o charater design, com a própria abertura. E é o fluxo de movimentação. O anime é ótimo, entendeu? O anime é ótimo. Eu tenho alguns em casqueta um pouquinho aqui e ali, mas é coisa minha. O anime é fenomenal, literalmente fenomenal. Em todos os sentidos técnicos. E não nos sentidos técnicos, apenas o roteiro encaixa perfeitamente com o sentido técnico. O roteiro, que é a transmissão dos arcos, a transmissão dos sentimentos, a transmissão da arte do balé, junto à arte da animação, junto à arte das palavras, porque o roteiro é bom mesmo, a parte de palavras, a parte de falas. E os sentimentos transbordando. Então, puta de um anime. Um puta de um anime. Eu acho esse anime incrível. E é lindo. Olha isso, essas imagens, cara. Essas imagens... O anime é muito, mas muito bem feito, cara. Em todo sentido, em relação à arte. Principalmente ao balé, no caso. E, embora ele não tenha algumas coisas que larga no meio do caminho, que ele faz do jeito dele também, do jeito próprio do anime. E eu fiquei... Estasiado. Estasiado. E os clones nos rostos... O traço. A Miyako é magnífica. A mãe dela é magnífica também, mesmo na postura dela. Quando ele dá aquele ar de romance kawaii de anime, tá ligado? Quando você dá um destaque na lolly da vez. Pra ela se tornar a mina linda. E é isso mesmo. É lindíssimo. É lindíssimo. Quando você pega a Miyako pra ser bonita, cara. Você olha assim, cara. Fenomenal. Olha isso, cara. Fenomenal isso aqui, cara. Puta animação top de linha, assim. Fenomenal. Não tem nem o que falar. A Kiyo'o sendo o vilão. Cara, esse episódio é foda, cara. Esse episódio é foda. E todo o olho, né? Esse corte no olho que eles têm uma estética particular do anime. É ótimo. É lindo. É lindo. É lindo demais. Esse anime é incrível. É incrível, assim. Eu tô virando um fanboy do anime. Eu sei. Tô virando um fanboy do anime. Mas eu achei... Eu tô louco pra que o mangá saia no Brasil. Eu quero comprar essa obra. Quero ver o mangá. Mesmo que o mangá, aparentemente, não seja o mesmo nível que o anime, né? Não sei. Não li o mangá. Mas, cara, os enquadramentos, os enquadramentos de amplo alcance também. Esse arco aqui, né? Em espectro panorâmico, né? A panorâmica dos animes, das cenas do anime também são muito bem feitas. Eu nem sei quem é o diretor do anime. Eu vou ver agora, porque eu tô curioso. Tô estendendo muito, eu sei. Mas é que o anime me marcou de verdade. Deixa eu ver quem é o diretor do anime. Ele foi feito por quase tudo mesmo. Mapa. Mapa é foda. Vou pegar o diretor dele, porque o diretor dele é mão cheia. Cara, acertou na unha. Na unha mesmo. Ah, dirigiu alguns episódios de Zumbi Land Saga. O One Piece também. Toriko. Toriko não é bosta. Tá. Ele não tem nenhum grande destaque aqui. Eu não tô vendo nenhum acerto grandioso nele. Ele é um diretor normal, assim. Mas eu acho que ele com a equipe em geral, a equipe é muito boa. Ele deu conta do recado. E acho que esse anime aqui merece ser o anime mais respeitado dele, né? Acho que tem maior nota. Talvez abaixo do One Piece, né? Mas vamos ter maior nota com ele. Eu gostei bastante. Assim, eu achei muito bom. Muito bom mesmo. E vocês perceberam que eu achei muito bom, que eu não consigo para falar que ele é muito bom. Tô girando em falsa aqui. Mas é isso, galera. Obrigado por estar aí no nosso review. Não sei. Acho que essa aqui vai ser a foto de capa, porque é muito... Está estilosa essa foto aqui. Então eu vou usar ela. E é isso, pessoas. Obrigadão. Grato mesmo. Desculpa por ficar enrolando e embolando vocês. Mas o reviewzinho de 20 minutos do anime tá bom, né? Então é isso aí. Grato pela presença. Vejam esse anime. Vale a pena. Mesmo que você não goste de balé, veja esse anime. Vale a pena. Acho que você tem que ter um ângulo, né? E a abertura, mano. Aquela abertura. Aquela abertura é linda. Sensacional. Como eles usam os ângulos de câmera. Como eles usam o norteamento das movimentações dos personagens. Que abertura, cara. A abertura é fenomenal. A índia também é boa. Mas a abertura, mano. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas é isso aí, galera. Até mais e valeu. Até uma próxima temporada também, que eu vou fazer review de outros, né? Mas esse aqui tá quase ganhando... Depois que eu fiz o review dele, pensando sobre ele, eu acho que tá quase ganhando o melhor anime temporada pra mim. Por toda essa parte técnica, tá? E a parte de exposição da arte, exposição do esporte. Esporte, entre aspas, né? E arco de personagem. E os personagens em si também. Esse anime tá muito bom. Mas é coisa minha. Talvez se eu dei. Eu particularmente adorei. Mas é isso aí, galera. Falou, Zé.